Se você acordar durante essa madrugada, não abra seus olhos, não se levante, volte a dormir. Olá, eu sou David Lima do Relatos com David Lima e se você está preparado para mais um relato real e assustador, apague as luzes, coloque um fone de ouvido e vem comigo para mais um relato real. A seguidora Débora conta o seguinte relato real que aconteceu com ela em uma madrugada. Débora acordou de madrugada sentindo uma sensação terrível de que estava sendo observada. Como ela estava muito sonolenta, ela apenas ignorou este fato e foi até o banheiro, fez suas necessidades, mas quando ela chegou na cozinha, foi quando ela teve uma experiência traumática. Em pé, de frente à porta da cozinha, próximo à pia, tinha uma criatura estranha, encurvada, parecia uma sombra, não parecia ter uma face também, aquilo era infernal. Aquela coisa estava encurvada e mesmo não tendo olhos ou face, Débora sentia que aquela coisa estava olhando diretamente para ela. Extremamente assustada ao ver aquela coisa na escuridão, ela acendeu a luz e aquilo sumiu. Então ela correu para o seu quarto, cobriu sua cabeça com o edredom, na intenção de se proteger de alguma coisa. E a Débora conta que ela ficou a madrugada inteira ouvindo sons de passos pela casa, sentia como se alguma coisa puxasse a coberta dela e ela não conseguia fazer nada, a não ser ficar ali sozinha, chorando baixinho, pedindo adeus para que aquela coisa fosse embora. Outra pessoa que passou por apuros ao acordar de madrugada foi o Roberto. Este seguidor conta que ele acordou de madrugada assustado, como se tivesse sido empurrado em sua própria cama. Ele estava de frente para a parede, de frente à sua cama. O Roberto sentia suas costas formigarem, como se alguma coisa tivesse se deitado atrás dele. E todo esse desespero tomou conta do Roberto que não tinha coragem de olhar para trás, porque ele sabia que tinha sim alguma coisa ali, deitado ao lado dele, mesmo ele morando sozinho. Roberto conta que só levantou quando o primeiro raio de sol entrou em seu quarto. Ele não teve coragem de olhar para trás, pode sequer mexer na cama, mas ele sabia que alguma coisa tinha ali. E olha que incrível, quando o sol raiou, ele sentiu uma leveza dentro do quarto, como se não tivesse mais nada ali atrás dele. Muitas vezes acordamos de madrugada do nada, e principalmente sentimos aquela sensação de que tem algo nos observando na escuridão. Mas pode ser que você não esteja errado. De fato, tem algo ali. Apenas volte a dormir. Não abra seus olhos. Não se levante. Fique em sua cama. E aí, estão prontos para dormir com a mamãe hoje? Espero que vocês tenham gostado desses relatos. Por favor, curta esse vídeo. Ative o sininho. Se inscreva no canal se você chegou aqui ainda hoje. Seja muito bem-vindo. E também, por favor, compartilha com seus amigos. Não passa medo sozinho. Compartilhe aí os vídeos com seus amigos, para que eles possam assistir também relatos com David Lima. Até o nosso próximo relato. Fui. 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 Amém.